Olá meus amigos, tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês um ótimo vídeo e no vídeo de hoje vocês vão aprender como elevar a alcalinidade da água. É claro né pessoal, às vezes você vê eu falar isso, mas vocês vão entender que é muito simples, elevar a alcalinidade vai ser só jogar o elevador de alcalinidade. Pessoal, não é somente isso, você precisa saber qual é a dosagem certa e também vocês precisam saber qual é esse produto que faz elevar a alcalinidade da sua água porque de repente você está aí precisando com urgência ajustar a alcalinidade e as lojas às vezes podem estar fechadas no final de semana e você tem esse produto dentro da sua casa que faz elevar a alcalinidade e às vezes nem sabe que ele serve para isso. Então fica atento nesse vídeo que você vai aprender agora. Pessoal, primeiramente a alcalinidade ela é importantíssimo, igual eu tenho falado nos meus vídeos, ela é importantíssimo você ajustar porque tudo na água, tanto os parâmetros como a decantação se resume na alcalinidade. Se você não ajustar a alcalinidade a decantação não vai funcionar. Se você não ajustar a alcalinidade o seu pH não vai parar no ideal porque é a alcalinidade que segura o pH e o pH que segura o cloro. Então se a alcalinidade não estiver estabilizada nada vai parar no ideal, nenhum dos outros parâmetros e também você não consegue fazer a decantação. Você pode tacar um caminhão de produto na piscina de decantador que a sujeira não decanta se a sua alcalinidade por exemplo estiver zerada. Então pessoal, tudo se resume na alcalinidade da água. A partir do momento que você ajusta ela, deixando no ideal que é entre 80 a 120 ppm, você está deixando a sua água completamente estabilizada. Aí todos os parâmetros vão se ajustar com facilidade e você vai ter também uma ótima decantação perfeita. Não vai ser aquela decantação que o mocado vai descer e vai ficar um pouco aqui em cima vai ser tudo perfeito, porque a alcalinidade ela se resume em tudo e por isso que ela tem que estar completamente estabilizada dentro do seu ideal. Pessoal, para você elevar a alcalinidade, se ela estiver baixa ou zerada, você deve estar jogando uma dosagem de 17g para cada mil litros de água e essa dosagem, a alcalinidade pessoal, ela eleva apenas 10 ppm. Então você vai tirar a análise da água e ver com quantos ppm está a sua alcalinidade e você vai fazer o cálculo de quanto você precisa jogar para deixar dentro do ideal. Pessoal, igual eu tenho falado para vocês também, o que faz elevar a alcalinidade é o bicarbonato de sódio. Você pode ir lá na loja e comprar o produto elevador de alcalinidade, veja bem no rótulo dele que ele é completamente 100% de bicarbonato de sódio. Então pessoal, isso que faz elevar a alcalinidade da água. Se você estiver, por exemplo, no final de semana que as lojas estiver fechadas, você precisa fazer uma decantação, o mesmo bicarbonato de sódio que é usado na cozinha, às vezes para limpeza de casa, esse é o mesmo que vende nas lojas de produto de piscina para elevar a alcalinidade da água. Para vocês terem uma ideia, é só você ir na loja, comprar um elevador de alcalinidade e veja a sua composição de química. Ele só tem essa única composição de química dele, que é 100% de bicarbonato de sódio. Então fica a dica pessoal, se você ainda não é inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos vídeos, porque toda semana tem vídeos novos no canal. Deixe o seu like, compartilhe o meu vídeo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um forte abraço e até o próximo!